Por que você foi embora? Você dizia que me amava. Estou com frio. Por que ninguém veio por mim? Não posso sair daqui. Não vejo a saída. Quem é você? Também quer me machucar? Sou um bruxo. Eu quero desfazer a maldição que toma esta ilha. É a sua vez me dizer quem é você. Os outros fantasmas não podiam me ver. Eu sou especial. Sempre fui. Uma beleza rara. A filha do Lorde. Estas terras, tudo o que se pode ver, eram nossas. Eu e a minha família nos escondemos na Torre do Mago para esperar o fim da guerra. O fim dos tempos difíceis. Não deveria ser para sempre. Diga-me o que aconteceu aqui. Os camponeses vieram até a ilha para pedir comida. Isso é verdade? Não. Eles vieram para roubar e matar. Achavam que éramos ricos. Acreditavam que estávamos aqui, escondidos para rir da miséria deles. Mas nós mal tínhamos comida também. Era pouco demais para compartilhar com os que vinham. Eles mataram. Todos. Ouvi meu pai gritar, mas o Mago me disse para não deixar que me vejam e para não deixar que entrem. Ele me deu uma poção. Se eu fosse descoberta, eu devia bebê-la. Ele disse que tudo ficaria bem. Que tipo de poção era? Lembra do cheiro? Da aparência? Eu só lembro que fiquei com medo de beber. Não confiou no Mago? Na vila diziam que ele mexia com doenças. Não curando, mas causando. Disseram que ele atraía ratos para a torre. Infectava-os com a Catriona. Só rumores, com certeza, mas eu fiquei com medo. Horrorizada de medo. Então eu ouvi. O meu amado Graal. Ele me chamou. Eu abri a porta, mas outros correram para dentro. Eles se jogaram sobre mim e... Eles te machucaram? Eles me pegaram pelos braços. Rasgaram meu vestido. Eu consegui fugir e beber a poção e então... Nada. Veneno? Foi assim que morreu? Não. Eu acordei mais tarde. Estava sozinha. Estava escuro. Só que havia ratos. Por toda a parte. Dúcias. Centenas. E eu... Não consegui me mexer. Uma poção de sono. Os efeitos ainda não tinham passado. Você estava paralisada. Eles estavam por toda a parte. Por cima de mim, como insetos. O meu rosto. As minhas mãos. Eu os senti rasgarem a minha pele e entrarem no meu estômago. Eles me dilaceraram e eu não conseguia nem gritar. Eu já não sofri o suficiente. Por que não posso sair daqui? Como posso ajudar? Uma maldição gerada com ódio me prende a este lugar. Apenas o poder do amor poderia desfazê-la, mas... Quem amaria uma aparição? E o seu amado? Ele também está morto? Raham? Não. Ele vive. Eu saberia se ele estivesse morto. Mas ele fugiu e me abandonou. Me deixou aqui sozinha. Quem sabe você possa acabar com o poder da maldição perdoando-o. Pode ser que purifique a ilha. Ao meu ver, você é o foco da maldição. Os outros fantasmas na ilha não têm auras fortes como a sua. O meu medalhão começou a pulsar logo que começamos a falar. Não sei o que quer dizer, mas... Você parece saber das coisas. Você pode ter razão. O meu destino está ligado à ilha. Sinto isso. Quem sabe por que eu seja a herdeira destas terras? Talvez seus laços de sangue à terra sejam a base da maldição. Se for o caso, perdoar Graham, deixar o seu rancor em paz, deve acabar com ela. Eu o amava. Estou pronta para perdoá-lo. Mas preciso saber se ele se arrepende do que fez. Leve a ele os meus ossos. Ele deve enterrá-los. Essa será a nossa despedida. É uma história muito triste, mas tem algo errado. Tenho uma impressão. O que é? Você não está dizendo tudo. Você sabe que a ilha é perigosa, mas se recusa a me falar do monstro que vive aqui. Não há nenhum monstro. Acho que está mentindo. A questão é, por quê? Para proteger a fera? Ou será que... Pare! Não vou ouvir isso! Eu não posso ajudá-la. Levar algo desta ilha amaldiçoada, de qualquer local amaldiçoado, é perigoso demais. E os ossos de uma mulher morta? Isso é pedir por problemas. Dizem que os bruxos são feras sem piedade. Trairia os graham aqui, então... Eu quero dizer adeus. Annabelle, escute. Não já quiseste me ajudar. E eu aqui esperando que alguém finalmente tivesse pena de mim. Que mulher curra que sou. Tenho que pegarmos. Tenho que pegarmos. A CIDADE NO BRASIL 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 Falei com ela A Annabelle tá morta Ela bebeu veneno e... Eu... Eu não pude salvá-la O que aconteceu na Ilha da Rafa? Precisa me contar Se quer mesmo saber, foram Millie, Finch e Faulkner Eles é que juntaram os homens, todos uns grossos, para ir até a ilha para tomar o que era nosso das mãos dos nobres Eles sabiam que eu era conhecido na torre Que os servos do Lorde abririam um portão pra mim, já que eu lhes vendia peixe Eles o forçaram a ir junto? Não, eu... Eu vi uma chance nisso Uma chance de Annabelle e eu fugirmos Mas... Tudo foi por água abaixo Os rapazes da vila, eles começaram a matar todo mundo Eles queriam estuprar a Annabelle Foi então que ela bebeu o veneno O mago deve ter dado a ela Eu corri até a torre, gritando que queria morrer, amaldiçoando a todos Não me force a falar disso Chega, por favor Não era veneno Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir O mago queria protegê-la, fazer parecer que ela estava morta Convenceu a todos Mas... Isso quer dizer... Ela está... Você disse que falou com ela? Falei com seu fantasma Quando ela acordou, a torre estava cheia de cadáveres frios E ratos Ela era carne quente Os ratos a devoraram viva Quer dizer que... Ela estava viva o tempo inteiro Mas... Não pode ser Ela estava fria como um cadáver Eu a sacudi, implorei que abrisse os olhos Nunca pensei que... Annabelle precisa de você Você pode ajudá-la Ela ainda está lá? Na torre? Eu... Eu posso vê-la? Sim Só tem uma coisa que você precisa saber Ao morrer, Annabelle virou uma bubônica Uma... bubônica? O que é isso? É mais do que um fantasma inquieto É uma dama da peste Uma aparição poderosa cheia de remorso e ódio que a dominam E lhe dão o poder de causar doenças e morte Ela está sofrendo Como posso ajudá-la? Só os deuses sabem o quanto querem ajudar Uma maldição prendeu Annabelle e os demais espíritos na ilha O amor pode desfazer esse poder e libertar a todos Exatamente como nas lendas Se você conhece as lendas, então sabe que um beijo é o suficiente para quebrar um feitiço maligno Só tem uma condição O beijo tem que ser de alguém cujo amor seja verdadeiro Eu já disse Que a amava com todo o meu coração Leve-me até ela Por favor É perigoso Há riscos Você entende isso, não é? É claro Não sou um covarde Não vou fugir desta vez Nada Vamos lá Estou pronto Vamos para a nua Vamos Morto Esperei muito Da última vez que vim aqui ainda esperava que Annabelle e eu ficássemos Não era impossível Poderíamos ter ficado juntos e agora Ela está morta E a culpa é minha Se ao menos eu a tivesse protegido Não esqueceste Voltaste por mim É... 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 Sou eu Annabelle Aquela que abandonaste, lembra? Annabelle? Eu... Eu tinha certeza que estava morta Se eu soubesse que não, eu nunca a teria abandonado Eu faria qualquer coisa por você Eu faria sim, você sabe disso Acredite em mim, eu lhe imploro Defive Trap Beige-me Greer, cuidado Obrigado. Obrigado. Finalmente. A maldição foi quebrada. E Graham e Annabelle estão juntos de novo.